Eu pensei, já que ninguém faz, ninguém quer fazer, eu vou fazer. Aí eu passei a fazer projetos, uns 200 desenhos eu fiz, 200, até chegar à conclusão de que o que eu podia desenhar ou pintar nesse mural era homenagem à natureza, à Amazônia, que é um tema atual. É com essas palavras que o pintor Juan Moretti descreve sua arte, que após 32 anos de término do projeto original, recebe uma nova pintura para reforçar sua mensagem tão atual. O projeto, ele conta com nove participantes, integrantes na parte prática. Não é exatamente uma restauração, uma repintura, como pode ver, a gente chama de revitalização, porque restauração implicaria toda uma parte técnica, que não é o que a gente faz, de preservar a pintura antiga e intervir apenas na parte degradada. Para realizar a repintura, foi necessário uma equipe de 14 pessoas, formada por professores, alunos bolsistas e voluntários. A equipe ainda contou com o auxílio do pintor original da obra, o artista Juan Humberto Carlos Amoretti. Eu trouxe meus projetos, trouxe as fotografias, que fazem uma alegoria, porque ele não sumiu, não desapareceu totalmente. Ficaram as marcas das tintas que eu usei, só que 30 anos desbotou. Afonso, estudante de desenho industrial, comenta que vai levar para a vida os ensinamentos que aprendeu durante o período da repintura. Mas é legal conversar com agulizadas artes, o cara aprende bastante com essa questão de tinta e a restauração do mural. O próprio autor da obra, o Amoretti, vem e ensina pra gente o jeito que ele pintava na época, e técnica pra pintar e aproveitar a mente de tinta, isso aí era uma coisa que ele não pode desperdiçar tinta. Pega qualquer restinho e larga ali pra não ter que jogar fora, não ter que... Ah, essa tinta ficou feia. Ele fala, não, pega ali, usa, do jeito que der. Os trabalhos no mural já estão em fase de finalização. A repintura do mural reafirma o compromisso da universidade com a arte e a educação. Atenção!